E aí gente, tranquilo? Seguinte, hoje estamos aqui pra fazer mais um vídeo modinha pra vocês, né? E vocês sabem galera, que na modinha, né, de agora, tá tendo, né, o negócio do Kong vs Godzilla, né? Então comenta já aí embaixo qual é o seu time preferido, porque hoje teremos as piscinas do Kong vs Godzilla aqui no Minecraft. Dito tudo isso, galerinha, vamos ver aqui quem vai ser o sortudo e quem vai ser o não sortudo, né, que vai sobreviver contra algum Kong ou algum Godzilla que tem aqui dentro, tá bom? Lembrando, a gente não tá fazendo um sistema de enfrentar o mob, né, a gente vai ter que spawnar ele e esperar um certo tempo, né, quem sobreviver esse tempo aí ganha, né, o menor tempo possível perde. Era pro Fenex, né, vir com a skin zoada, só que ele acabou não vindo, né, Fenex? Então o desafio agora que eu vou dar pra você é colocar uma skin zoada agora, Fenex, deu tempo. Ah, é agora? Vai colocar a skin, não coloca a minha, se colocar a minha eu vou... Relaxa, eu vou colocar a sua não. Manda a skin do Gabriel Careca. Colocou, Fenex de menina. Ah, não é tão zoado não, né, não é tão zoado não, né, gente? Ah, é assim. Vamos fazer o Fenex perder hoje de novo pra ele, pode. Pode apertar? Pode apertar? Pode apertar? Pode apertar? Vai, menino. Azul, eu vou de verde. Ai, não, eu sou o primeiro. Vai, Gabriel. Amarelo. E Fenex, vermelho. Vermelho, ó, eu sou o último. Como o Fenex perdeu a última, vamos do Fenex. Fenex, sobe lá em cima e pula, meu filho. Sobe lá em cima e pula, vamos embora. Ah, é, vai ficar zoando aqui, ô, Pilar? 3, 2, 1 e pula, Fenex. Pula, meu filho. Ai. Ele pulou. Calma. Eita. Nossa, deu uma lagada, meu Deus do céu. Não, aqui não, animal! Aqui não! O que que ele... Ele morreu, galera, ele já morreu. Morreu, perdeu. Um kill aí, dá um kill, dá um kill. Já tirei, já tirei. Nossa, que animal, mano. Que animal, mano. Agora eu cliquei no bom de novo, o bicho nasceu. Nossa, é um animal, meu. Perdeu, perdeu, já foi, perdeu. Zero segundos. Zero segundos. Zero segundos, meu. Não deu nem pra iniciar o negócio e já spawnou o bicho. Nossa, mano, nem deu pra ver o que tava aqui, né? Era o Godzilla. Putz, que... Era o Godzilla. Vamos colocar o Godzilla ali pro pessoal ver como é o Godzilla aqui desse mod, rapaziada. Ok, eu vou só spawnar, mas o Fenex já perdeu, gente. Já perdeu o Godzilla, vamos lá. Aqui, ó, o Godzilla aqui. Vou pegar um aqui, ó. Esse daqui, rapaziada, é o Godzilla. O Godzilla, se liga nisso daqui, mano. Olha isso, que zica, véi. Mano, que louco, véi. Olha, ele soltando o raio. Mano, muito louco. Ele vai jogar raio em mim. Muito louco, muito louco. Tá, vamos matar o Godzilla agora, beleza. Matamos, matamos. E vamos continuar aqui, né? Quem é o amarelo? Gabriel, é você, né, Gabriel? Ser eu. Tô subindo. Tomara que venha a rainha lá. Sobe, Gabriel. Uh, pulei. Vai. O que é, Gabriel? Veio pra mim o Chard Kong. Nossa, tá muito feio. Bota lá pra trás, lá pra trás. Vamos aqui pra trás, esqueci de estranho o chão. Gente, me ajuda aqui. Dá TP, Gabriel. Dá TP, dá TP. Vou, balão. Vem muito lá pra trás. Alguém tem que spawnar pra mim aqui. Hã? O que é que ele fala? Alguém tem que spawnar pra mim aqui. Espawn lá, Lá Longe, Lá Longe. Vai-se embora, vai-se embora lá. Eu vou até botar Game Mode pra não me seguir. Vai, 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 vai mais. Isso, vai mais. Vai mais, pode ir mais. Tá bom aí, vai. Pode spawnar, Noah. TP, calma aí, né, Johnny? A gente tem que puxar ele pra cá, né, amor? Não, assim não, né? Gabriel, você tem que tá meio perto dele. Tem que tá meio perto dele. Você tá muito longe. Mas não fica gigante. Ele parte de muito longe. Tá, chola. Corre, pode correr. Corre, Gabriel. Pronto. Não dá assim. Dá TP, Gabriel. Dá TP, dá TP. Eu nem iniciei o tempo. Dá TP. Vai. Vai, dá um tapa nele. Dá um tapa nele. Ele precisa de seguir. Dá um tapa nele. Não tem como. Eu só chego perto dele e eu morro. Dá um tapa e corre. Iniciei, dá um tapa. Dá um tapa. Iniciou o tempo. Vai, Gabriel. Não dá pra bater. Aí, corre. Bateu. Ai. Bati. Corre. Ai, corre. É ele. Corre, Gabriel. Meu Deus. Meu Deus. Pegou. Matou? Não, ainda não. Tá louco. Gabriel, você tem 30 segundos. 30, 30. Já se passaram 17. Vai, Gabriel. Ele tem que sobreviver. Não é sobreviver. Ah, que negocinho. Gabriel. Acabou, acabou, acabou. Gabriel ganhou. 30 segundos. Nossa, finalmente, hein. Mano, mas esse Kong é... Esse Kong é visão, hein. Nossa, ele perdeu. Tem que ser pilantra. Se eu parasse o segundo, já era. Se eu parasse o segundo, já era. Era, ele te matou logo depois, não foi? Mano, esse daqui, galera, pra quem não conhece, é o Charged Kong, né? Que é tipo um Kong de magma, né? Que, tipo assim, tem um Godzilla de magma também. Esse que é o Kong de magma. Pode matar, Noah. Pode matar. Dá um aqui o arroba aí. Vai. 3, 2, 1 e... Morri também, morri também. Vamos embora, vamos embora aqui ainda... Eita, tô nasci dentro da árvore aqui, misericórdia. Cheguei, cheguei. Vai, vem. Próximo sou eu. Ai, misericórdia, gente. Tomara que venha o Godzilla agora. Mas todos nós estamos com o bagulho. Meu Deus do céu. Vai, 3, 1 e... Ah! Ai, que derrota, gente. Kong, nossa. Não tem que ter matilto, isso não. Kong X. Não tem que ter matilto, isso não. Me puxei, Gabriel, por favor. Puxei. É Kong que é, Johnny. Kong X, que é tipo o Kong com o Machado. Vai, 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 vai lá. Kong com o Machado, que aparece em treino lá. Ah, o Kong? É, é o Kong com o Machado. Quem é que vem depois de mim? É o Noah? Ah. Charge de Godzilla, meu filho. Charge de Godzilla. É. Charge não, rapaziada. Cadê o Noj, gente? Eu não tô vendo. Cadê ele? Eu vou te puxar, cara. Meu filho, cê foi pra longe, hein, misericórdia. É, me puxa mesmo pra levar dano, animal. Agora eu vou levar dano. Toma aqui, Johnny, pra você, ó. Calma, calma, no. Calma. Não spawna ainda. 3, 2, 3. Cadê ele? Não spawna. Toma aqui, Johnny, pra você gerar a sua vida. Não, não. Sai de pé, sai de pé. Sai de pé. Calma só. Come um e me dá o resto. Nossa, que merda. Tá crendo? Tá muito perto. Vai. Não, sai de pé. 3, 2, 1 e valendo. Vai. Tá parede. Dá o tapa. Ai, misericórdia. Deu tapa. Deu tapa, Johnny, corre. Corre muito. Ah, tem na taca. Não, não. Tá taca. Não, não. Tá taca aí. Tá taca aí. Não, não. Não, não, não. Mano, ele é muito rápido, velho. Mano, ele é muito rápido, mano. Gente, eu também não só perde, mano. 20 segundos. 20 segundos. Separa o mundo. Separa o mundo. Separa o mundo. Separa o mundo. Já é, né, Johnny? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não, não. Não, não. 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos. Meu Deus. Ó, era 1 segundo e ele matava, velho. 1 segundo e ele matava. Você me empolou, né? Você idiota. Peraí que a gente dá outra pena, Gabriel. Gabriel. Não, Gabriel. Não, eu tava voando, velho. Esse daqui, galera, pra quem não sabe, é o Kong X, né? Não sei que Kong é esse. Eu nunca vi um Kong desse. Eu acho que foi... Ele é baseado no último filme que teve. Só que, tipo assim, só de ver que ele tá com esse machadinho aqui, dá pra perceber que ele pode ser referência do novo filme, né? Que no novo filme, o Godzilla tá com o poder nele, ele vem com o machadão e corta o poder no meio, né? As coisas assim. Ô, Johnny, Johnny, olha aqui em cima. Você tá em cima na cabeça dele? Como é que você fez? Ah, não. Desenhei nele, gente. É só clicar? Desenhei. Não, eu caí reto, gente. Não, gente. Só fica parado aqui em cima voando. Eu pensei que ele era sólido aí, gente. Barraquinho? Que ódio. Pode dar barraquinho. Vai. Deixa eu dar um game mod zero. Eu já quero voltar pra lá já. Pronto, pronto. Agora, certeza que o último é o Godzilla Charged. Charged, vai lá, Noah. Só eu posso ver. Vai só ver lá no pan do negocinho. Isso. E aí, Zui. Tchabum. Vai, Noah. Ai, gente, que pulo horrível. Não, Noah. Deixa o bicho aí, Noah. Dá um pulo de novo. Deixa o bicho aí. Não, que pulo cocô, gente. Todo mundo fez um pulo bonitinho, Noah. Caiu em cima do mal. Meu Deus do céu, né, Noah? É claro, meu Deus. Eu tô triste aqui com o meu. Faz um pulo assim, Noah. Mais animação, mais animação. Vai, pode pegar, Zui. Pega aí. Dá TP aqui. Dá pro TP em mim. Me puxe, eu te puxei. Noah, Tony. Pronto. Vai, vamos lá, vamos lá. Pega aí. Dá pra mim, deixa eu spawnar. Dá pra mim. Que é meu mod 1. Calma, calma. Ô, galera, eu tô com fome aqui. Dá comida pra ele. Dá comida pra ele, Gabriel. Dá comida pra ele. Dá uma maçã pra ele. Dá uma maçã. Deixa eu chegar longe aqui pra não destruir nossa piscina. Puxa, Gabriel. Vai, menino. Vai, menino. Pode puxar ele. Pode puxar ele. Pode puxar ele, Gabriel. Pode puxar ele. Gabriel, trabalha, gente. Meu Deus do céu. Dá uma maçã pra ele. Pega aí, ó, menino lerdinho. 3... 2... Calma, tô comendo. Foi. Tá, regenerou. Ele comeu duas, Johnny. Não, mas regenerou. Oxe, mãe. Eu comi duas. Vai, vai, vai. 3... Pera aí, deixa eu rir. Iniciar o tempo. 3, 2, 1 e... Foi. Ai, pera aí. Corre, Nô. Corre, Nô. Eita. Nô, 8 segundos só. Nossa! Eu não sei. 10 segundos, Nô. Nossa! Mano, mas você viu o que ele fez? Ele soltou, tipo, uma rajada de... Pera aí, você não perdeu, né? Foi o Fenerzão, que foi o burro, né? Vamos concordar? Ai, meu Deus. Graças a Deus, Fenerzão. Deixa eu ver um negócio aqui, gente. Vamos fazer um teste? Esse Godzilla versus esse Kong? Eita! Nossa, não vai dar certo. Meu Deus do céu. Nossa, vai travar aquele mapa. Meu Deus. Só o Kong não dando. Gente, o Kong... Virei, o Godzilla tá dando mais dano. O Godzilla morreu. Não, não tá dando dano. É o Kong. O Godzilla não tá dando dano, não. Não, tá assim, ó. Isso! Nossa. Vai, Kong. Vai, Kong. Vou colocar outro Kong aqui, galera. Não, não, não. O que é isso? Deixa eu sim. Não, não, não. Precisa, não. Acho que não... Tá bom. Ganhou. Vou colocar isso aqui agora, galera. Pera aí. Gente, o Godzilla. Foi. Eles se atacam? Eles nem se atacam, não, né, Johnny. Eles são Kong, cara. Ah, eles não brigam entre si. Ah, não brigam assim, ó. Eles tão brigando? Tão brigando, ó. Ó a vida do Kong. Nossa! E agora é isso aqui? Nossa, nossa. Não, não. Entendeu. Gente. Ih, fraquinho. Nem tem como, véi. O Kong Chargers é muito mais forte, véi. Olha que Godzilla Chargers também. É o Burn. Claro que isso aí não vai acontecer no filme, né? Então... É claro que não vai acontecer isso, né? Mas... Olha lá. Será que o Kong ganha de novo? Vamos ver. Eita. Já vou pra longe. Meu Deus do céu. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Calma. Calma de novo. Vai, Kong! Meu Deus. Eu sou o King Godzilla. Eu sou o King Kong também. Vai, Godzilla. King Kong? Faz alguma coisa. Ah, vocês só são o King Kong porque viu que ele ganhou. Eu falei, rapaz. Esse é o meu caro. Eu falei que ele ia ganhar, galera. Eu falei que ele ia ganhar. Agora. Espera aí. Ele contra ele. Ele contra ele. Será que... Acho que o Kong... Ah, acho que o Kong ganha. Ah, também acho. Meu Deus. Não, gente. Gente, tá... Não dá pra chegar perto. Não, outro Kong. Nossa. O Kong morreu. Nossa, o Godzilla levou. Gente, o Kong matou os dois Kong. Mano. Galera. Galera. Olha a treta, mano. O Kong tá levando tudo. O Kong tá levando tudo, velho. Sozinho. O Kong tá levando tudo, velho. Morreu. Ah, morreu. Matou. Ele matou os Godzilla. Matou. Matou. Mano. Ele é um deus, mano, esse bicho, velho. Meu Deus. Não tem nem como chegar perto. Não tem... Tá aqui ainda. Mano, ele fica muito grande quando ele carrega o poder, velho. Aham. Mano, olha lá. Ele vai crescendo. Mano, muito louco, velho. Muito louco. Nem esse Godzilla... Já já esses Godzilla morrem, velho. Eu acho que mais alguns danos a ele já morrem, velho. O Kong morreu? É, o Kong morreu. É, tava com pouca vida. Tava com pouca vida. Mas é isso, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês querem mais piscina, deixa muito like aí. Se inscreve. 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 E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.